Todos os 71 mortos na queda do avião da Chapecoense foram identificados no Instituto Médico Legal de Medellín. Com identificação, os corpos das vítimas brasileiras, após os devidos procedimentos, serão liberados para o traslado para o Brasil. Uma força-tarefa com funcionários da Embaixada Brasileira em Bogotá e no Itamaraty está na Colômbia para ajudar as famílias dos trâmites, também nesses trâmites burocráticos. E nós vamos voltar a falar com o repórter Raquel Vargas, que está agora com o advogado Jorge Ferreira, que é especialista em direito aeronáutico. Ele vai nos explicar o que diz a legislação nesses casos. Raquel? Exatamente isso, Eric. Eu converso agora com o advogado Jorge Ferreira. Doutor, boa tarde. Primeiramente, obrigada pela presença. Em caso de pane seca, pode-se perder o seguro desse acidente? Boa tarde. A princípio, não. Mas, obviamente, porque isso se trata de um acidente. Um acidente é algo que muitas vezes você não prevê. Mas, obviamente, é importantíssimo nós olharmos quais são as cláusulas de seguro que possuía ou que abrangia essa aeronave. Porque, afinal de contas, é uma empresa aérea estrangeira que veio operar aqui no Brasil ou que foi transportar brasileiros. Está corrigindo. E, uma vez que aconteça esse acidente, nós temos que verificar se há um seguro para aeronave, que é apenas um seguro obrigatório, se há o seguro de casco, que é um seguro muito mais abrangente, ou se os próprios jogadores, eles já tinham a cobertura de seguro por parte da empresa, da Chapecoense, uma vez que eles viajavam bastante e é normal que eles tenham esse tipo de segurança. Em caso de uma companhia pequena, onde o dono é o piloto também, quem responde pela indenização, nesse caso, vai ser a empresa, o clube? São várias relações aí que estão, como é que se fala, né? São intrínsecas. Ou seja, obviamente, primeiramente, nós temos a própria questão trabalhista, a própria questão do transporte aéreo, que foi fornecido pela empresa, e a empresa, ela pode responder. Em relação, por exemplo, à própria linha aérea, ou essa empresa aérea, os familiares também podem requerer contra essa empresa e o próprio clube também pode entrar com uma ação regressiva contra essa empresa. Mas, enfim, de toda forma, o que tem que ser verificado é realmente ser colocado o seguro, ser colocada a pólice, que todos, então, possam discutir, para que a seguradora, ela possa propor um plano de pagamento e, obviamente, se esse plano de compensação for aceito, que ele seja o mais rápido possível cumprido. Em que situação a ANAC pode vetar um voo fretado internacional? Existem vários acordos internacionais, mas os principais são aqueles que falam sobre as liberdades do ar. E quando você fala de um voo fretado, que seja um táxi aéreo, que é um transporte aéreo público, obviamente que aí nós temos algumas limitações até mesmo para evitar aquilo que nós chamamos de cabotagem. Então, a ANAC, ela entende que ela apenas pode liberar um voo, seja fretado, saindo do seu país de origem, passando no Brasil e voltando do seu país de origem. De outra forma, então, ela entende que poderia descumprir os regulamentos internacionais, salvo se existir um acordo de bilateralidade com o Brasil, com um determinado país, com uma determinada empresa, que, então, possa dar essa cobertura. Ok, doutor Jorge Serreira, muito obrigada pela participação do senhor. Érica, eu volto com você. Obrigada, Raquel.